Assalamu alaikum meus irmãos, minhas irmãs brasileiras. Hoje vou falar sobre o último pilar do Islã, o quinto, que é o Had. Had significa peregrinação, o lugar sagrado que é a Meca, que é a casa de Deus, que foi construído pelo Abraão e seu filho Ismael. Então, todo muçulmano, se tiver a condição de ir viajar para lá, para poder fazer peregrinação, ele deve ir pelo menos uma vez na vida. Agora, quem tiver condições, pode ir todo ano, se puder e se quiser. E peregrinação também representa para nós união entre países. entre nações, entre raças. Porque você pode observar que as pessoas que façam peregrinação, ele está com uma roupa única, que é branco, vestido assim, enrolado. Então, ali você não tem como fazer uma diferença entre um e outro. Porque ali tem pessoas de parte do mundo, independentemente, raça negra ou raça branca, ou qualquer seja, todos são iguais, ali você não consegue fazer diferença entre presidente, entre um pobre, entre qualquer raça. Então, a peregrinação também representa união entre humanidade. Então, isso é uma explicação simples, porque tem várias coisas para fazer, para completar, tem várias coisas para explicar, mas como para não ficar vídeo muito grande, eu só estou dando um exemplo, o que é raça. Então, isso era o quinto e último pilar do Islã. Se alguém, por exemplo, quer entrar no Islã, não precisa, ele primeiro tem que saber todas as coisas, ou aprender todas as coisas, depois converter em islamismo. Não, a primeira parte é o primeiro pilar, que você tem que testemunhar. Não tem divinidade, divinidade a não ser de Deus, e testemunha também que o profeta Muhammad, que a parte de Deus esteja com ele, é servo e mensageiro de Deus. Aí o resto, depois, a pessoa pode adquirir, procurar, aprender mais. Então, o primeiro passo é de pessoa fazer charrada, aí ele entra no islamismo, ele sendo muçulmano, e ele, um pouco, um pouco vai aprender como tem que seguir a religião. Então, vou parar por aqui, meu vídeo, e espero que você tenha entendido a parte, uma parte que é os cinco pilares do Islã, e se tiver alguns erros, eu sei que tem erros, peço desculpas. Então, até o próximo assunto, algum próximo informação sobre islamismo. Até mais, fique com Deus, tchau.